Boa tarde aos irmãos, ainda é tarde. Quero aqui, primeiramente, agradecer as orações da Igreja, agradecer as orações dos irmãos em favor da minha saúde, agradecer aqueles que estiveram diretamente prestando um auxílio, um socorro, uma ajuda. Então, isso foi de grande importância e felicidade para a minha vida. Quero dizer que estou com saudade dos irmãos. Não vejo a hora que o Senhor faça com que esse período de pandemia seja estabilizado, que aqueles que são responsáveis para encontrar a cura, Deus dê sabedoria a Ele, encontre a cura, para que nós estejamos reunidos com a Igreja local, como um prédio, louvando a Deus, adorando a Deus e mantendo a comunhão com os irmãos. Quero trazer uma série de mensagens cujo tema é tempo de hora. Então, serão três mensagens. Hoje nós iremos ouvir essa mensagem, que você use hoje à noite no seu democional, no seu culto domiciliar. Ok? Então, essa é a minha intenção para com essas mensagens gravadas, vou estar postando no canal da Igreja e também vou enviar o link para o grupo do WhatsApp da nossa Igreja. Ok? Mas antes de tudo, vamos orar. Obrigado a Deus por esse tempo. Abençoa a Tua Igreja que se encontra em lares, se encontra em casas por causa da quarentena, por causa do coronavírus e que esse tempo que estamos em casa façamos bom uso dele, orando, lendo as Escrituras e percebendo quão é importante reunirmos com a Igreja local. Que o Senhor abençoe esta mensagem, que o Senhor cuide desse tempo e nos ajude a entendermos a urgência de estarmos em oração. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Perceba bem como é incrível como determinados acontecimentos faz com que mudemos de atitude, faz com que mudemos de pensamento, nos faz enxergar de uma outra perspectiva. Por exemplo, o aviso das autoridades é fique em casa. Só saia na extrema necessidade. Só saia da sua casa se houver uma necessidade urgente. Mas alguém resolve desobedecer esse aviso. Ele pensa, Eu não vou pegar essa doença. Eu não vou ser acometido ou contagiado por esse coronavírus. Isso é uma poseira. Até que? Até que ele é acometido por essa doença. Até que ele se torna uma vítima do coronavírus. E qual é o pensamento dele agora? Por que eu fui sair de casa? Por que eu não obedeci às autoridades? Por que eu fui sair da minha casa? Por que fui tão teimoso? Um outro exemplo. Você não se importa muito com a sua saúde até que você fique doente. Quando você fica doente, você percebe o quanto é importante cuidar de sua saúde. Você percebe o quanto é essencial viver com a saúde. Você percebe o quanto deve cuidar da sua saúde. sabe por quê? Por que você não quer viver em um leito de um hospital? Por que você não quer viver dependendo de medicamentos? Você quer cuidar da sua família? Você quer desfrutar da comunhão da sua família? Você quer estar ao lado dela? Você percebe que as situações presentes que ocorrem em nossas vidas nos faz mudar de atitude que as situações presentes que acontecem em nossas vidas nos faz mudar de pensamentos. Na verdade, nos faz enxergar a maneira correta de viver a vida e se dedicar naquilo que somos tão fracos. A oração. Diante dessa calamidade, diante desse desespero, diante dessa pandemia, diante dessa doença chamada coronavírus, a nossa atitude é se dedicar mais tempo em oração. Talvez você não tenha uma vida de oração. Talvez você não tenha dedicado tempo à oração. Talvez você nem tenha orado. Talvez você nem goste de orar. Enfim, é tempo de orar. É tempo de clamar. É tempo de buscar a Deus em oração. Devemos dedicar mais tempo em oração. Para isso, é preciso que nós venhamos a definir o termo orar. Orar é estender a nossa incapacidade em nome de Jesus perante os olhos do grande e soberano Deus que sabe todas as coisas. Orar é estender a nossa incapacidade diante de um Deus que tudo entende, que tudo acolhe e tudo responde. A oração é a respiração, é o suspiro do ser humano por Deus. É o tempo em que eu quero falar com Deus. É o tempo em que eu quero desfrutar da comunhão com Deus. A oração é o tempo em que eu quero estar na presença de Deus. e é por esta razão que nós devemos nos dedicar mais tempo em oração. Por quê? Porque a oração é o meio de conversar com o nosso Criador. A oração é o meio pelo qual eu converso com Deus, é o meio pelo qual você conversa com Deus, você mantém intimidade com Ele. Olha, nós gostamos e gastamos tempo com quem nós admiramos, com quem nós amamos, com quem nós nos relacionamos. Veja como é incrível isso, nós gastamos muito e muito tempo conversando com aquelas pessoas que nós admiramos, que nós amamos, que nós apreciamos. Se nós pudéssemos, passaríamos o dia inteiro conversando com ela, desfrutando da comunhão dela, desfrutando da companhia dela. Por quê? Porque nós temos prazer de estar com aquela pessoa, porque nós temos alegria de dialogar com ela, de trocar algumas prosas com ela, principalmente de desfrutar da comunhão com ela. Por que nós não aplicamos esse mesmo princípio com o nosso Deus? Por que nós não usamos este mesmo conceito para com o nosso Deus? Por que esperamos que Deus faça algo para Ele ser buscado? O que nós devemos lembrar é que nós fomos criados por Deus. Em Gênesis capítulo 1 verso 31 diz Deus viu o que tudo havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia Gênesis 1 e 31 Esse verso está na parte em que Deus conclui a sua criação e Deus olha as obras de sua maravilhosa mão e diz eis que tudo que eu criei foi muito bom. E aqui é o sexto dia em que Deus criou os animais selváticos os animais diabéticos e os que rastejam e depois ele cria o homem e a mulher e então ele diz eis que tudo é muito bom excelente perfeito magnífico as sobras do Senhor do Senhor são magníficas e nós somos criaturas do nosso Deus nós fomos criados por Deus agora algo que é interessante ali ainda em Gênesis que no entanto além dele nos criar ele nos colocou uma responsabilidade e nos fez representantes dele na terra então Deus cria o homem e a mulher e coloca o homem como seu representante na terra agora se você acompanhar em Gênesis capítulo 3 versículo 8 Deus nos deu um outro privilégio um privilégio de desfrutar da sua companhia na verdade deu ao homem esse privilégio diz assim Gênesis 3 e 8 ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave na tarde o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim casal tudo indica nesse versículo que o casal desfrutava da comunhão com seu Criador da comunhão com Deus a ideia que dá esse versículo é que todos os dias na virada do dia o Senhor aparecia para ter comunhão com eles para ter um relacionamento com Adão e Eva eram momentos acredito eu deslumbrantes maravilhosos momentos cheios de alegria perfeição plenitude todavia esse texto se encontra em um contexto em que esta comunhão foi quebrada a partida o meio rompida porque eles haviam na verdade o homem havia desobedecido a ordem do Senhor a ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal porém o homem desobedece por essa razão o casal está escondido entre as águas quando o Senhor aparece perceba que o texto diz que o casal se escondeu da presença do Senhor aquela comunhão aquela intimidade aquele relacionamento com Deus foram quebrados por causa do pecado por causa da desobediência de Aná Deus criou para o voo da sua glória Deus Ele é o nosso criador e Ele nos criou para o voo da sua glória dois textos são fundamentais para provar este ponto primeiro é Isaías 43 versículo 7 Isaías 43 versículo 7 todos os que são chamados pelo meu nome e os criei para a minha glória sim aqueles que formei e fiz então perceba que Isaías diz para a nação de Israel que o Senhor fala que eles foram criados para a glória de Deus nós também fomos criados para a glória de Deus agora o que é importante entendermos nesse texto é que Deus nos criou não para aumentar a sua glória Ele nos criou para revelar a sua glória para revelar a sua pessoa isso significa que quando você e eu fomos criados por Deus Ele se manifestou a nós revelando a sua glória e a sua glória como um presente para as nossas vidas a presença de Deus é como um presente para as nossas vidas então perceba que esse texto deixa bem claro que fomos criados que fomos feitos para a glória de Deus Deus é o nosso criador e fomos criados para a glória dEle o segundo texto encontra-se em Efésios capítulo 1 verso 12 Efésios capítulo 1 verso 12 a fim de sermos para o louvor de sua glória novamente a fim de sermos para o louvor de sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo esse texto de Efésios todo o capítulo 1 é um texto maravilhoso desafio aos irmãos a estarem lendo toda esta epístola porém aqui o texto no qual a Paula está falando aqui se refere a redenção se refere a salvação de que nós fomos salvos de que nós fomos redimidos de que nós fomos perdoados de que nossas dívidas foram canceladas tudo isso ele fez para o louvor de sua glória entende a salvação que temos o perdão dos nossos pecados a redenção que nós temos em Cristo Jesus é para o louvor da glória de Deus o fato de nossa existência não é primeiramente satisfazer as nossas necessidades não é satisfazer os nossos caprichos nossos desejos mas razão da nossa existência é o fato de que Deus deve ser glorificado através das nossas vias é o fato de que Deus tem que ser glorificado por meio da minha vida por meio da sua vida a pergunta é como eu faço isso viver para a glória de Deus é você manifestar a presença dele em sua vida em todos os lugares onde você passar é ter características de Deus que ele nos escolheu para sermos santos irrepreensíveis em sua presença efésios capítulo 1 verso 4 diz isso no próprio texto onde Paulo falou que fomos redimidos para a glória de Deus antes da fundação do mundo efésios 1 enquadro antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele glorificar a Deus a sermos santos irrepreensíveis mas também a ser luz em lugares onde há trevas Mateus capítulo 5 verso 16 5 e 16 diz assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as vossas boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus quer glorificar a Deus na tua vida amado deixa a luz de Cristo brigar deixa que o Senhor Jesus brilhe não meu não você então perceba que dedicar tempo em oração é reconhecer que a oração é o momento pelo qual eu converso com Deus que eu tenho intimidade com Ele por que? assim como nós gastamos tempo com outras pessoas devemos gastar com Deus por que? porque Ele é o nosso Criador que nós fomos criados para louvor da sua glória por essa razão Deus quer e deseja que tenhamos comunhão com Ele Deus deseja que tenhamos comunhão com Ele por meio da oração Mateus capítulo 6 verso 6 diz tu porém quando orares entra no teu quarto fechada a porta orarás até o Pai que estás em secreto então o Pai que vem em secreto te recompensará nós estamos naquela situação em que Jesus responde aos discípulos uma pergunta em que eles dizem Pai nós não sabemos como orar como devemos orar então Jesus deixa bem claro que eles devem entrar em seus quartos se isolar num lugar secreto aonde só Ele e Deus estejam presentes é necessário termos uma vida a sós com Deus na verdade esse é um dos itens principais da vida cristã vitoriosa quando o crente tem intimidade a sós com Deus quando Ele fecha a porta do seu quarto para entrar no santo dos santos para entrar na presença de Deus para entrar diante do altar do grandioso Deus em oração creio eu que não há momentos mais deslumbrante mais prazerosos do que conversar com Deus Deus deseja isso é tão certo que Jesus nos ensina a termos tempo a sós com Deus a falarmos com Ele a entregarmos os nossos desejos as nossas aflições só eu só Ele e eu sabe a nossa maior alegria nesse momento não é querer sair de casa porque não aguenta mais ficar em casa não a nossa maior alegria é entrar na presença de Deus e desfrutar da comunhão dEle veja como esse salmo é belíssimo salmo 16 verso 11 diz salmo 16 tu me farás ver o caminho da vida na tua presença a plenitude de alegria na tua destra delícias perpetuamente na presença de Deus andamos no verdadeiro caminho na presença de Deus estamos no caminho certo na presença de Deus temos a verdadeira alegria o salmista diz na tua presença a alegria completa não há alegria melhor do que essa e na presença de Deus desfrutamos da verdadeira delícia da vida sabe eu confesso aos irmãos esse tempo que eu tive doente pouco comigo mas depois que passou a enfermidade parecia um cachorro doido com medo feito doido até que tive que dar uma parada para não extrapolar porque é bom comer é delicioso desfrutar daquilo que é saboroso e gostoso mas não há nada melhor do que desfrutarmos da comunhão com Deus essa é a verdadeira delícia da vida essa deve ser o prazer que temos que ter todos os dias sabe aquela fome que você sente ou aquela vontade que você sente comer aquela bela pizza de carne seca em que a sua louca começa a salivar dali para imaginar sabe assim também nós devemos ansiar para estar na presença de Deus em oração de entrar em nosso quarto fechar a porta do nosso quarto ou sentado ou ajoelhado e ali se derramar diante dele e ali pedir a ele orientação para as nossas vidas e ali entregar a ele os nossos clamores ou talvez só conversar com ele Deus deseja que tenhamos comunhão com ele por essa razão que ele manda entrar em nosso quarto fechar a porta tem momento a sós com ele e quando nós fazemos isso nós desfrutamos da presença dele todavia a exortação bíblica diz orar sem cessar assim diz o texto de 1ª Tessalonicenses capítulo 5 e 17 a questão é o que significa orar sem cessar significa orar com persistência orar com constância é nesse momento em que o coronavírus atingiu o mundo inteiro em que todas as atenções estão dirigidas a ele a essa doença nós devemos orar com persistência com constância para que Deus logo logo resolva essa situação que logo logo nosso Deus nos dê o livramento ou a vacina para que muitos sejam curados então quando a Bíblia diz que devemos estar orando sem cessar ela não está dizendo que devemos sussurrar as nossas orações na verdade ela está nos ensinando seja persistente e constante devemos manter uma regularidade na oração e não orar esporaticamente e não orar de vez em quando mas todos os dias todos os momentos sermos homens e mulheres que querem desfrutar da comunhão com Deus por meio da oração mas perceba algo interessante nessa passagem de 1ª Tessal de Vicenças capítulo 5 17 é que geralmente nós tiramos somente esse texto de que falamos orar e sem cessar só que o verso 16 diz estejam sempre alegres o verso 18 diz em tudo deem graças porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus então perceba que morar e sem cessar está dentro de um contexto em que estamos contentes estamos felizes estamos alegres no Senhor e oramos diariamente oramos com persistências e independente da resposta da oração estamos alegres ou melhor vamos dar graças porque esta é a vontade de Deus então perceba que Paulo ele constrói sua exortação de uma maneira brilhante primeiro ele vem dizendo que nós estamos alegres que o crente deve ser sempre alegre estejam sempre alegres a alegria do Senhor é a nossa força alegraim-vos sempre no Senhor novamente vos digo alegraim-vos é esse tipo é esse tipo de alegria que nos ajuda a enfrentar situações como essas que nós estamos enfrentando no nosso mundo de uma doença pela qual Deus está usando para que nós crentes dediquemos mais tempo em oração e que apesar dessa situação nós sejamos crentes felizes nada de ficarmos alarmados ou desesperados ou apavorados porque quem está em Cristo é vitorioso perceba também que Paulo vem depois dizendo a exaltação de orar sem cessar logo após a frase o que? regozejai do Senhor é aí Paulo ordena então orem sem cessar orarem sem cessar somente aqueles que se achegam a Deus através da oração incessante realmente podem estar sempre alegres aqueles que oram sem cessar são pessoas alegres e aí Paulo vem concluindo dizendo em tudo dá-lhe graças aquele que está sempre alegre e orando sem cessar naturalmente irá render graças ao Senhor tudo a tudo Paulo diz aqui em tudo dá graças então o termo tudo a tudo nada menos do que isto e esse tudo me inclui não apenas o conforto não apenas o prazer a satisfação e o divertimento de nossas vidas mas também inclui esse momento que estamos passando de aflição esse momento de tripulação de angústia envolve sim esse tempo atual em que estamos vivendo com essa maldita pandemia e da pobre mas sabe o que nos conforta em tudo dar graças por quê? porque nós oramos sem cessar e estamos alegres veja que a exortação bíblica é essa de orar sem cessar isso indica que quando nós estamos orando nós estamos voltados para o Senhor de que nossas dificuldades nossas aflições podem ser colocadas diante dele o crente alegre o crente feliz ele ora sem cessar o crente alegre que ora sem cessar sempre dá graças ao Senhor por tudo sabe por quê? porque Romanos 8 e 28 diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito todas as coisas Deus usa até o corpo para que nós venhamos a termos mais tempo de oração é tempo de orar é tempo de orar porque oração é conversarmos com o nosso Criador porque a oração é o momento em que você e eu temos intimidades temos um relacionamento temos com e amor com o e eu quero encerrar essa primeira série de pregação é tempo de orar usando a própria pessoa de Jesus Cristo o Deus encarnado o Filho de Deus em que ele busca em que ele separa momentos para conversar com Deus para estar com o Senhor Marcos capítulo 1 versículo 35 Marcos 1 e 35 1 e 35 Tendo-se levantado de madrugada quando ainda estava escuro Jesus saiu e foi para o lugar deserto e ali orava e ali orava se você ler os versículos anteriores você perceberá que Jesus passou o dia atarefado Jesus passou o dia ensinando curando pessoas mas o texto diz que madrugada logo cedo aonde nem o sol havia aparecido ainda escuro ele sai do seu conforto do seu descanso para buscar a presença de Deus Pai em oração nós poderíamos nos perguntar assim se Jesus é o próprio Deus por que ele vai buscar a presença de Deus porque na posição de Deus Filho Jesus queria ter comunhão com Deus Pai agora essa não é a pergunta a pergunta é e nós que somos meros humanos e nós que somos corrompidos pela velha natureza corrompidos pelos nossos próprios egoísmos pelos nossos próprios desejos pecaminosos que nós somos corrompidos pela nossa natureza caída nós é que necessitamos a cada dia buscar a presença de Deus Jesus nos deu o exemplo de buscarmos e de termos momentos a só esconder de buscar Deus em oração é tempo de orar nos irmãos é tempo de gastar esse tempo que nós estamos em quarentena em oração porque a oração é conversar com Deus é estar diante de Deus que nosso Deus nos abençoe que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres de orações que estejamos sempre sedentos de entrar em sua presença e conversar com Ele que venhamos a cada dia ansiar e ter esse desejo de poder conversar com Deus vamos lá muito obrigado a Deus porque o Senhor nos dá a oportunidade a oportunidade de conversarmos contigo em oração e que nós como conhecedores da tua verdade venhamos a desfrutar desse meio pelo qual o Senhor tem nos dado que é a oração da qual nos leva a tua presença Obrigado Paisinho porque podemos conversar contigo podemos entrar na tua presença em nome de Jesus Amém Por que Ele vai buscar a presença de Deus porque na posição de Deus Filho Jesus queria ter comunhão com Deus e Pai Agora essa não é a pergunta a pergunta é e nós que somos meros humanos e nós que somos corrompidos pela velha natureza corrompidos pelos nossos próprios egoísmos pelos nossos próprios desejos pecaminosos que nós somos corrompidos pela nossa natureza caída nós é que necessitamos a cada dia buscar a presença de Deus Jesus nos deu o exemplo de buscarmos Deus e de temos momentos a sós com Deus de buscar Deus em oração é tempo de orar aos irmãos é tempo de gastar esse tempo que nós estamos em quarentena em oração porque a oração é conversar com Deus é estar diante de Deus que o nosso Deus nos abençoe que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres de orações que estejamos sempre sedentos de entrar em sua presença e conversar com Ele que venhamos a cada dia ansiar e ter esse desejo de poder conversar com Deus vamos orar muito obrigado a Deus porque o Senhor nos dá a oportunidade de conversarmos contigo em oração e que nós como conhecedores da Tua verdade venhamos a desfrutar desse meio pelo qual o Senhor tem nos dado que é a oração da qual nos leva a Tua presença obrigado Paizinho porque podemos conversar contigo podemos entrar na Tua presença em nome de Jesus amém